Música 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 Ah, pelou, pelou, agora começou a pela ação Apelou, apelação, começou, começou A, velho, o jogo também O jogo também, macho Oh, velho Ah velho, tira o meu Ah é Ah velho, o Megazord também é Ah velho, dá raiva amor Ah, começa a achir a pesada Ah velho, começou, começou Começou, começou Vai-te embora É que fim mano, já é pelão demais Seus ordens foram dizimados Seus aliados continuam caindo Nosso mestre pode ser virar sozinho Mas para você este é o fim da linha Já era Esse aqui foi o pior do que o Jason Ah não, velho, de novo ele Ah velho, não Ah velho Ah velho, vai pelar, mas de novo Ah velho, vai pelar, mas de novo Ah velho, vai pelar, mas de novo Ah velho, começou, começou Ah velho, começou Começou Olha isso mano Ah velho Tô segurando defesa não O bicho não Mas reefa não E aí Ah velho Ah velho Ah velho Ah Χa Autolife Mã Deste baitou A Yes Oh Oh Ah Ah não, velho! Ai é isso, mano? Mano... 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 Pra lá, mano! Mano, o jogo também não é mandar, mano! Olha isso, mano! Deixa eu jogar, cara! Já era, mano! Se ele pegar, já era, mano! Lorde Dracon Não, não! Não! Fala! Fala! Matou! Não! genome O jogo também tem umas sequência doido desses bichos. O que temos que fazer? Pegou, né? Porque perdeu a defesa. Vem goda, vem goda, vem goda. Vem goda, blizzard! Pegou, não. Pegou, não. Pegou. Ah! E aí, você tá com o que eu quero ir lá? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Começou! 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 Pronto! Tem uma morte agora aqui! Olha isso mano! Quando ele pega... É melhor no especial ainda mais! Ah velho! Sai de perto Godai! Para não! A trilha do meu inferno! A trilha do meu inferno! A trilha do meu inferno de Hinox... Sim! A trilha do meu inferno de Hinox... O que tem que pegar? Você vai ganhar o inferno de Hinox... ...e o inferno! É mais rápido! Já conseguiu! O monstro do MAPDAS! Minhas poderes! O que está acontecendo? Bem feito, rangers! MAPDAS! Claro, meu lord. Eu farei tudo o que é necessário. Hahahaha! Acontece antes do seu lord! Três, dois, um! Apelar, hein? Você não deveria ser aqui. Você tem falado! Ah não, pera! Caralho, é eu contra eles dois? Ah, velho, tá de sacanagem o jogo, né? Errei do meu caminho! Errei o local, mano! Você ouviu, eu espero que a torre caiu. Três, dois, um! Fute! UAAAAAA. Já era, pegou no canto aqui, ó! UAAHH! UAAHH! Já era, pegou no canto aqui, ó! UAAHH! os poderes não são páreo para mim Kimberlin vixi agora é ardoço liga 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 Não pega toda vida cara Ata da minha Ata da minha Ata da minha Sai do meu caminho! Pegou o dele! Estão chutando os peitos Isso tudo foi bem divertido, mas se estendeu demais Ele está fraco, temos que acabar com isso permanentemente Meu Senhor! Meu Senhor! Eles te amaram! A candle... Estou destruindo... Meu poder... Eu posso sentir... Eles estão ficando... Vem, meu Senhor! Eu vou fazer testes e... Não! A batalha... Continua... Nós... Estamos muito perto... Me... 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 Muito bem... Obrigado, meu amigo... Por tudo... Meu Senhor... Por favor... Não faça isso com seu... Pato... Pato... Me... 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 Eu faço isso, mas eu faço agora, eu vejo o que você tem passado, eu sei a verdade, e a verdade é que mesmo se você derrubar esse botão e se tornar o mais poderoso em existência, não vai te fixar. Você fã, você absoluta fã. Eu não sei como você sobreviveu, Tommy, mas eu prometo, esta vez, eu vou fazer a sua morte muito mais dolorosa. Fiquei antes do seu Senhor. 3, 2, 1, luta! Eu já estava falando do espaço-tempo. Ah, velho, só para eu... Um vasto multiverso, um inúmero infinito de mundos. Ah, velho, faz isso só para eu levar o golpe, cara. Ele puxa assunto, que é para eu morrer. Não está dando certo mais os golpes, não. Pode estar segurando defesa demais. Não está dando certo mais. Chico, pai. Chico, pai. Toma! Não pegou! É com o que os likes desse bicho, mano. É com o que os likes desse bicho, mano. Caramba! Caramba! Ah, aquele que eu tinha, o que eu tinha é outro que eu tinha aqui, ó, mano. Vai, mano! Tá, era... Ah! O O O O O seu corpo não pode tomar força. Demor, endeavors sur o seu poder, ou você vai morrer. Não! Escute aqui. Eu sei o que você feel. Quando pensa em que a vida poderia ter, quando vê o que poderia ter. Mas ainda não pode ser tão tarde. Nós podemos resolver isso. Você não precisa ser rompidos. Você precisa ser alone. Por favor, deixe-me te ajudar Eu vou morrer Alpha, esse lugar todo é sobre ir nuclear Zero in na minha coordenadora, vamos sair daqui Ai 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 ai, segura aí, Robin Ele falou, tire-me daqui ou tire-nos daqui Com a vitória longe do certo Você se levantou para o desafio e se enfrentou com força Com honra, você salvou a realidade E mostrou o que é realmente significado ser um Power Ranger Em todas as dimensões, em todas as eras Vai ser aqueles que procuram fazer o mal E enquanto não podemos antecipar esses problemas Eu acredito, agora mais do que sempre Que o universo está em boa hands Você tem meu obrigado E que o Power proteger você todos É muito bom, né? É, é muito bom É, é muito bom Não, é muito bom Eu só, eu não sei Eu não sei Eu acho que eu morrindo Eu acho que... Em ele? É muito claro, né? Você sabe, eu estava com o Drakon por um tempo E mesmo que eu não era o mesmo Eu me lembro Eu me lembro E todos os que ele fez É isso que ele fez Você está aqui agora? Você olhando? Eu nem pensando em Drakon Você também pode parecer Mas você não é o mesmo Sim, eu quero dizer... Eu sei o que, eu só... Eu não sei... Se ele fosse capaz de fazer as coisas que ele fez Eu posso dizer que eu não consegui A coisa que o fez diferente Não é que ele ficou com a Rita E isso é uma parte disso, claro Mas é muito profissional do que isso Vê? Você tem algo que ele nunca teve As pessoas que te amam E te apoiam Você tem uma família, Tommy É, eu vou com o cilho, minha outra É, você realmente sabe Também, você deveria totalmente ouvir Ao Alternate Futuro, minha Ela claramente sabe o que ela está falando Ei, pessoal É bom ver você Você também, cara Você também Fim E aí E aí E aí E aí Obrigado por jogar Valeu